Ia ou não ia se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista? O Corinthians precisava vencer o Oeste e o Guarani não podia vencer o São Paulo. E aí? Danilo Avelar. Hoje estava escrito que quando este homem tocasse na bola, haveria perigo de gol. Primeiro lance quente do jogo, o Danilo Avelar tentou tirar, quase fez gol contra. Só não fez porque o Cássio, como um gato, se recuperou no contrapé. Em compensação, quando veio o cruzamento do Corinthians, quem tocou na bola e mandou para ele. Danilo Avelar, 1x0 de mão. Quando o Danilo Avelar toca na bola, é perigo, amigo. Veio o segundo tempo, cruzamento do Oeste e o Danilo Avelar escorregou, tocou na bola. É perigo, é perigo. O Bruno Lopes quase fez o gol de empate. Mas o outro gol que saiu foi do Cássio. Volta em lá. Pode voltar. Volta, volta mais, volta mais um pouquinho. Pode voltar com vontade. Pode voltar com bastante vontade. Está aí, está aí. O toque do Danilo Avelar na bola. Os chatos vão dizer que só porque foi 44 segundos antes do gol não teve influência. Fala para eles, Danilo. Corinthians 2, Oeste 0. O Corinthians fez a parte dele, mas para se classificar, o Guarani não podia vencer o São Paulo. Isso ficou mais próximo quando Everton mandou a bola para ele. São Paulo, 1x0. Mas o Guarani não estava rendido, não. Sorte dos São Paulinos e principalmente para os corintianos, que no gol do São Paulo estava Thiago Volpe, o verdadeiro. Fechando o gol tricolor como um gato. E aí vocês observam mais um Volpe verdadeiro. Para vocês verem como esse mercado também tem problemas. Está aí a falsificação. Esse não é o verdadeiro Volpe. Soltou no pé do adversário. Rafael Costa fez o gol de empate do Guarani. 1x1. Mas antes que o Guarani pudesse se animar, o São Paulo retomou o controle da situação. Tivemos mais um Volpe verdadeiro. Veracidade facilmente comprovada pelos amantes da arte. Elinho botou o São Paulo na frente outra vez. E o Paulinho Boia fez o gol mais bonito do jogo para fechar o placar. Paulinho Boia. São Paulo 3, Guarani 1. Além do São Paulo, Santos e Palmeiras já estavam classificados e tiveram um domingo de viradas. O Santos estava demais. Abriu 2x0 com dois gols do Marinho. O figuraça do Marinho. O Santos estava com a vitória na mão contra o Novo Horizontino. Só que o Uribe foi expulso e aí a história mudou. Cleo Silva fez o primeiro gol da turma de Novo Horizonte. E dois minutos depois, pênalti para o Novo Horizontino. Será que foi mesmo? Parecia que a bola tinha batido no braço, mas essa é a melhor imagem. A gente vê na repetição, bateu na cintura. Não bateu no braço que está aberto. Guilherme Queiroz empatou o jogo. E olha o azar do Vladimir, goleiro do Santos. A cabeçada do Batista foi no travessão, bateu no Vladimir e entrou. Sem querer ser malvado com o Vladimir, isso para mim é gol contra. A bola veio do travessão e estava indo para o meio da área. Só porque bateu no Vladimir é que foi gol. O juiz foi bonzinho e deu o gol para o Batista. Novo Horizontino, três, Santos, dois. O Palmeiras viveu a virada pelo outro lado. Começou perdendo para o Água Santa. Gol do Lucas Silva. Mas o Verdão virou. O gol de empate foi do Ramírez. O Luiz Adriano não fez o gol da virada de pênalti, porque o Giovani, como um gato, defendeu. Só que a bola voltou no pé do Luiz Adriano. Aí o gato se deu mal. Luiz Adriano. Palmeiras, dois. Água Santa, um. O Bragantino terminou com a melhor campanha da primeira fase do Paulistão. Morato e Claudinho fizeram os gols da vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Dois a zero. No Campeonato Mineiro, o Atlético e o Cruzeiro ainda estão na briga para avançar para a semifinal. O Cruzeiro venceu num dia daqueles para o goleiro adversário. Olha a situação do nosso querido goleiro Cris, do time do URT. Três minutos de jogo, bola na área. Olha onde está o Kaká, com a cabeça na bola e os adversários vencidos. Era o goleiro Cris sozinho com o atacante adversário. Não deu para segurar. Kaká, Cruzeiro 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, mais um ataque do Cruzeiro. E quando sai o passe, lá está o Cris mais uma vez, sozinho com o atacante adversário. Não deu para segurar. Thiago, segundo gol do Cruzeiro. E quando o seu defensor vira adversário, o Rodolfo deu de canela para fazer gol contra. O Cris conseguiu salvar, mas onde a bola sobrou? No pé do Marmo, sozinho com o goleiro Cris pela frente. Não deu para segurar. Marlon, Cruzeiro 3, URT 0. A essa altura, alguém pode estar pensando que todo mundo odeia o Cris. Mas nós gostamos de você, Cris. Inclusive, fazemos questão de dizer que o jogo só não foi 4 a 0, porque o Cris, como um gato, fez uma defesa maravilhosa. Quando era possível defender, né? Valeu, goleirão. Apesar dos três gols, saiba que nem todo mundo odeia o Cris. Hoje é dia dos avós. E olha a vovó, torcedora do Atlético Mineiro. Estava vendo o jogo da janela, feliz da vida. O Atlético estava vencendo o América com esse gol do Natan. O Galo abre o placar. E lá atrás, como um gato, o Rafael estava fechando o gol. Até que a defesa jogou contra. O Fábio Santos tentou tirar de cabeça e jogou em cima do Júnior Alonso. Quem se deu bem foi o Vitão. Para empatar o jogo, gol! Um a um, empate do América. Como não tem torcida na arquibancada, tem espaço de sobra para o coelhão, mascote do América, para ser um churrasco. A gente fica aqui na redação do Fantástico, torcendo para alguém fazer três gols e pedir música. E eu tinha certeza que hoje isso ia acontecer no Campeonato Baiano. Marco Antônio tinha tudo para ser o nosso artilheiro musical de jogo. Cinco minutos de jogo, um a zero para o Bahia contra o Fluminense de Feira. Marco Antônio fez o jogo. 14 minutos, dois a zero para o Bahia. Gol de quem? Marco Antônio. E aos 33 minutos era a hora dele. Recebeu sozinho, bateu forte no travessal e depois na linha. Tem certeza que não entrou mesmo? Essa linha não é mais para cá um pouquinho, não? Não. É, hoje não vai ter música mesmo. Mas o Marco Antônio saiu feliz da vida com a vitória do Bahia. 2 a zero. Fica para a próxima. No Paraná, o campeonato já está nas semifinais. E o pessoal caprichou nos jogos de ida. 11 gols em duas partidas. Curitiba fez 3 a 0 no Cianorte no primeiro tempo, com dois gols do William Matheus e um do Gabriel. Mas acha que o Cianorte desistiu? Qual nada? Pelezinho fez o primeiro. E França fez o segundo. Só faltou o terceiro. Curitiba 3 a 2. O Atlético Paranaense estava demais. Abriu vantagem com o Lucas Alter e Bissoli. 2 a 0. Ok, o Cascavel fez um gol com o Henrique. Mas aí é que o Atlético fez mais ainda. Nicão, 3 a 1. Barquinhos Gabriel, 4 a 1. E mais um do Bissoli. Atlético 5, Cascavel 1. No campeonato gaúcho, o Grêmio começou vencendo o Ipiranga com o Diego Souza. Mas levou o empate nesse chutaço do Muriel. 1 a 1. E o Fantástico vai ficando por aqui. Agora tem o do...